O papo é reto, o hip hop merece respeito e o recado vem em forma de rima Falando aqui do hip hop, aí Slender, vou te mostrar a importância que isso é forte porque eu vou trazendo sempre a nossa cultura e mostrando que o hip hop é freestyle de rua Freestyle de rua e é puro sentimento, não são 50 dias, são anos de movimento é isso que nos faz, é no dia a dia, o preto só se salva quando sente a poesia E em forma de prosa, roda de conversa de responsa Nós evoluímos com a discussão dos temas, então por exemplo, vamos falar violência policial de que forma que ela acontece, onde que ela acontece, é legítima essa forma de abordagem do braço armado do Estado Por outro lado, as pessoas, a hip hop é cultura? Sim, cultura, o que é cultura? Cultura é toda manifestação humana Todos nós somos provedores de cultura, somos fazedores de cultura e também emanamos cultura A semana estadual da cultura hip hop percorreu sete cidades goianas para mostrar que aqui o rap se cria Anápolis foi na cidade ocidental, Itapuranga, Goiás Velho, Rio Verde, Aparecida de Goiânia e dois dias encerrando aqui na capital em Goiânia E nós mostramos através da semana do hip hop que existe uma leva de artistas por várias cidades no Estado de Goiânia Então assim, é importante ter esse olhar para as cidades que não estão aqui no entorno de Goiânia E as minas estão cada vez mais bem na fita KM derrotou 31 manos no duelo nacional de MCs O digamos, brasileirão da batalha de rimas É a primeira vez que uma mulher vence o torneio A palavra é a nossa arma e o rap vem sendo uma ferramenta de debate social, de questionamento, de posicionamento E a gente vem usando aí do dom, do talento, do verso improvisado para fazer crítica Para ter a nossa voz, ser o nosso espaço de fala ali Para falar o que a gente pensa sobre a sociedade O corpo também fala Olha aí o break A dança está ganhando cada vez mais espaço E vai estrear nas Olimpíadas de Paris em 2024 O break é uma dança de rua, da rua e para a rua É a principal dança da cultura hip hop A gente tem como lema e principal fundamento Buscar e alcançar pessoas na área de vulnerabilidade social Porque a gente acredita que não somente o break Mas como toda manifestação artística A gente consegue alcançar pessoas E a gente utiliza isso como uma arma de transformação social na vida dela O DJ é outro elemento do movimento Com uma mistura de ritmos bem diversificada Tem muito MPB, tem muito funk, o funk antigo Tem soul Então o rap mistura isso tudo Mas ele vem do funk, do soul e de muito antes Músicas anteriores E não podemos nos esquecer do grafite Que colore a paisagem urbana O grafiteiro Estil fez um mural na Associação dos Deficientes Físicos de Goiás E ajudou a dar asas para quem deseja voar Para além das limitações físicas É um sentimento muito maravilhoso De você ver uma pessoa PCD Que tem ali a dificuldade de locomoção Poder chegar, tirar uma foto, rir, te abraçar Se sentir inclusa dentro da sociedade Então para mim é um dos maiores pagamentos É um projeto que eu me orgulho muito de ter feito O hip hop nasceu no Bronx, em Nova York, em 1973 Dez anos depois chegou ao Brasil Tendo como um dos precursores o pernambucano Nelson Triunfo Em 50 anos de história, deu voz e vez às ruas E para os próximos 50 anos, quer mais Muito mais Holopote para a quebrada Eu espero políticas públicas permanentes Para que a gente possa, enquanto hip hopers Continuar fazendo o nosso trabalho De transformação social Através dos elementos da cultura hip hop Das nossas linguagens Dentro das escolas, nas periferias Com as juventudes Para aqueles que mais precisam Então nós esperamos que tenha um hip hop Com incentivo, com fomento E com respeito de toda a sociedade E com respeito de toda a sociedade